E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te apresentar a ferramenta Ethos. É uma ferramenta de gestão de redes sociais, onde você pode trabalhar vários clientes, você pode agendar publicações em todas as redes sociais, emitir relatórios, trabalhar com sua equipe, responder mensagens no privado, você pode trabalhar a sua timeline e também capturar leads, tudo em um lugar só. E nesse vídeo eu quero te apresentar por dentro de toda essa ferramenta e mostrar várias funções que ela tem aqui dentro. Bom, a primeira tela que você vai encontrar, assim que você faz seu login e senha, é aqui o painel. E no painel você encontra várias informações para que você fique por dentro da ferramenta. Primeiro de tudo, você tem aqui as informações da sua conta, do que você assinou, então aparece quantos perfis você tem direito de cadastrar, quantos usuários e o número de dias que tem para sua assinatura expirar. Logo depois tem as datas sazonais e tem aqui do ano todo, todas as datas sazonais e você pode também cadastrar suas próprias datas. Então, se você tem aniversário da empresa ou algo bem específico, você pode cadastrar e ele vai te lembrando aqui no calendário. Logo abaixo tem os agendamentos do mês. Então, tudo que está agendado durante o mês vai ficar marcado aqui para você ter um controle melhor e não ter que ficar entrando aqui nas ferramentas o tempo todo. Depois do lado tem o Top Trends, que são as hashtags que estão em alta no Facebook, no Instagram e no Twitter. Quando você clica aqui em cada um deles, ele aparece aqui uma tela e já abre a hashtag que você clicou e já aparece aqui as publicações que estão em alta. E logo abaixo tem últimas atualizações. Tudo que acontece aqui dentro da Etos, eles informam aqui para vocês, para que vocês possam ter acesso a todas as atualizações em tempo real. E agora, vamos lá para o início das configurações. Aqui no menu lateral, você tem perfis, post, relatórios, workflows, inbox, timeline, leads e conta. Então, eu vou entrar em cada um deles para vocês verem como que funciona. E se você tiver interesse em ver mais detalhes, eu vou deixar um link aí na descrição do artigo bem completo sobre a ferramenta. Então, você entra aqui em perfis, perfis barra cliente. E aqui é onde você vai adicionar o seu cliente. Cada perfil aqui é um cliente que você vai gerenciar, certo? Então, se você tem mais de um cliente que você vai gerenciar as redes sociais, você precisa assinar o plano que tem mais de um perfil. Vou entrar no meu aqui, que já está tudo logado, para você entender melhor. E aí, você vai entrar e você vai integrar todas as suas redes sociais que você quer gerenciar através da Etos. Então, aqui você pode conectar Facebook, Facebook Ads, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Tumblr, Google Analytics, Pinterest, Google Ads e RD Station. E aqui você coloca algumas informações da sua empresa ou do seu cliente, que seria o nome, você atribui um usuário, caso você vá trabalhar em equipe com esse perfil. Você pode determinar uma assinatura em todos os posts, na legenda de todos os posts. Então, você deixa aqui o que você quiser. Você pode fazer uma anotação aqui, que não vai aparecer em lugar nenhum, é só para você lembrar do que você tem que fazer com esse cliente. Aqui você pode adicionar um catálogo de produtos, para aparecer nas postagens do Instagram. Adicionar uma localização padrão. E também, você pode adicionar concorrentes do Facebook, Instagram e Twitter, para aparecer nos seus relatórios. Aqui do lado também, se você quiser, você pode fazer o upload do seu logotipo. E todas as imagens que você subir para a Etos, ele vai ficar com a marca d'água. E aí, você pode aplicar a marca d'água padrão ou não. Agora, nós vamos aqui em usuários e equipe. Usuários e equipe é você adicionar pessoas para ajudar você a gerenciar as contas dos seus clientes. E aqui no caso, você pode atribuir um tipo de usuário. Então, pode trabalhar como administrador, que utiliza a conta toda, que tem acesso a todas as ferramentas junto com você. O social media, que ele pode utilizar apenas agendamentos, timeline, relatórios e inbox. O financeiro, que vai ver apenas a parte do plano e da renovação de pagamentos. O saque, que vai ter acesso apenas a inbox e timeline. E o cliente, que vai ter acesso a agendamentos e relatórios. E aí, você vai cadastrar um usuário aqui dentro e vai atribuir para o perfil que você criou. Então, é bem simples. A parte de post é a mais interessante aqui da Edus. Você vai agendar as publicações tudo aqui dentro. Então, você entra em post, agendar publicação. E aqui dentro já tem atribuído o cliente que você vai utilizar. Aqui você sobe imagem, vídeo ou álbum. Quando você sobe a sua imagem, vídeo ou álbum, você tem algumas configurações aqui a mais. Então, eu vou subir aqui uma imagem como exemplo. Ele pede aqui para você selecionar qual tipo de postagem é essa. Se é feed ou stories. Eu vou colocar aqui que é feed. E aí, eu tenho aqui como remover a imagem, editar, marcar alguma pessoa ou marcar produtos. Que seria aqueles produtos que nós fizemos aqui no perfis barra cliente. Aqui em editar imagem, ele abre um editor bem completo. Você tem várias informações aqui, vários tipos de edição para colocar na imagem. As legendas. Você pode fazer uma legenda para todas as redes sociais que você for agendar essa publicação. Ou você pode fazer uma legenda para cada um em específico. Então, isso é bem interessante, porque a sua publicação pode ficar da forma que você quiser em cada rede social. E aqui tem diversas configurações de acordo com o que você for fazer. Então, aqui você pode impulsionar postagem no Facebook. Então, você já posta isso aqui e já fica impulsionado. Lá dentro, você não precisa postar aqui na Etos e entrar no Facebook para impulsionar. Então, isso vai economizar um bom tempo. Você tem um encurtador de links, reposte do Instagram, localização. Você pode colocar o primeiro comentário no Instagram. Tem algumas configurações de stories aqui, para você compartilhar até no story do Facebook. Você tem IGTV, desabilitar comentários do Instagram, link externo, Facebook post 360, captura de leads, que é a ferramenta que tem dentro da própria Etos. Aprovação de post, caso você vá enviar para a sua equipe ainda para aprovar esse post que você está fazendo. E tem imagem de Instagram, que você pode selecionar o fundo da imagem aqui, a cor do fundo, e você pode habilitar até o corte da imagem. E o legal aqui também é que você pode selecionar aqui data e horário para publicação, e você pode adicionar uma data e horário para cada rede social em específico. Então, isso também ajuda você a agendar tudo isso de uma forma simples em várias redes sociais ao mesmo tempo. E aqui do lado também tem algumas outras informações. Você tem aqui o preview, para você analisar como fica cada publicação em cada rede social. Você tem o text overlay, para você verificar se a sua imagem está com muito texto ou pouco texto, e com os 20%, para ver se a imagem vai ser vinculada normalmente ou se ela vai ter um alcance baixo. Então, é só você subir a imagem aqui e verificar. Então, aqui no caso, como essa aqui tem muito texto, ele já me informou que a minha imagem não pode ser vinculada, porque ela tem alto número de texto. Aqui, top trends, eu tenho as hashtags em alta, igual eu tenho lá no painel, no início. E aqui também tem as datas sazonais, para verificar aqui as datas. E se eu clicar em qualquer data aqui, ele já vai fazer o seguinte, ele já vai agendar minha publicação para a data que eu cliquei. Então, isso também é bem interessante para que nós possamos agilizar nosso trabalho. E aí, você pode publicar esse post agora, você pode salvar como rascunho, ou agendar de acordo com os horários que você colocou. E também, tem como você enviar para aprovação, que seria o workflow, ou agendar e manter os seus dados. Vocês podem ver que essa parte de agendar publicação, ela é bem completa. E aqui você tem publicações agendadas, onde você pode filtrar tudo o que você já fez aqui dentro da Etos. E aí, você tem publicações em rascunho, com sucesso, com erro e arquivadas. Você pode filtrar por data, por rede social, por cliente. Então, é bem organizado. Aqui tem um calendário também, para você acompanhar as suas postagens, de acordo com os dias do mês. Então, as publicações ficam todas aqui, você pode editar através do calendário, para facilitar ainda mais. E o próximo passo, nós vemos aqui os relatórios. Então, eu vou entrar em emitir relatórios. E aqui você tem vários módulos, tá? Aqui, só para você entender, você precisa conectar as redes sociais, ali no perfil barra cliente. E as que você conectou, vão aparecer no relatório, tá? Só para você ter uma base, porque alguns aqui vão ficar apagados, caso você não tenha conectado. E aqui você faz o seguinte, você habilita e desabilita o que você quer que apareça no seu relatório, tá? Então, eu vou colocar aqui apenas algumas, para a gente entender. E as que você desabilitou, você não consegue ver as informações, os módulos, né? E os que estão habilitados, você pode aqui, habilitar e desabilitar os módulos. E aí, se você não quiser ver algum tipo de informação dentro do seu relatório, você pode desabilitar a informação. E aí, você faz isso para deixar o seu relatório da forma que você quiser. E você vai vir aqui em gerar novo relatório. E ele já gera aqui um relatório completo para você de todas as informações que você pediu. E aqui aparece que eu pedi para o Instagram, YouTube e Google Analytics. E agora, eu tenho as informações aqui dos meus perfis. Eu posso salvar a qualquer momento. Eu posso baixar esse relatório em PDF. Ou posso já imprimir, se eu quiser levar em uma reunião, certo? E aí, o que vai acontecer? Esse relatório, ele vai ficar salvo em relatórios emitidos. Quando eu entro em relatórios emitidos, eu encontro aqui alguns que eu já emiti. As mídias que existem dentro desse relatório. Eu posso ver a qualquer momento, copiar o link a qualquer momento. Ou excluir esses relatórios. Essa outra ferramenta é chamada Workflow. Workflow, novo Workflow. Você entra nessa tela que eu estou. E aqui você vai trabalhar as suas publicações para você fazer. E o seu cliente e a sua equipe vai aprovar ou reprovar essa publicação, tudo aqui dentro da Edus. Sem você ter que ficar trocando e-mails ou telefonemas e tudo mais, para perder mais tempo. Então, tudo que você fizer aqui dentro, as pessoas vão aprovar tudo aqui dentro e já agenda automaticamente para as redes sociais. Então, aqui é bem simples. Você vai definir um título para esse Workflow, para vocês saberem do que se trata. Você vai demandar para o cliente que você tem aí, para o perfil ou cliente. E cada usuário é responsável por uma etapa. Então, você pode definir que um usuário é responsável pelo arquivo e um outro usuário é responsável pelo texto, por exemplo. E aí você define aqui quem é responsável pelo arquivo e quem é pelo texto. Lembrando que esses usuários precisam ser cadastrados aqui no Usuários Equipe para participar do Workflow. E aqui você dá o briefing do texto e o briefing do arquivo, do que vocês precisam. Define aqui a data e a hora que essa publicação precisa sair. E define aqui quem é o usuário que vai aprovar. Se é você mesmo, ou se é a sua empresa, ou se é o seu cliente, etc. E você seleciona as redes sociais que essa publicação vai entrar. Eu vou abrir aqui um outro Workflow que já está pronto para você entender melhor. Aqui, se eu for em Lista de Workflows, eu encontro os Workflows que eu já criei. E aqui tem minhas demandas, demandas concluídas, demandas arquivadas. Aqui em Arquivadas tem uma campanha minha que foi aprovada. Eu vou entrar aqui nela para você ver como fica depois que eu envio essa demanda. Então ele fica assim, eu não posso editar mais. Então eu coloquei aqui um briefing e um briefing da imagem. Aqui ele aparece um histórico de tudo que foi acontecendo durante o Workflow. Ele fala se está aguardando ou se está aprovado alguma coisa. E aqui abaixo eu já posso postar a imagem e a legenda. Fazer todas as configurações para já enviar, para já agendar para as redes sociais. Então é algo bem simples para que vocês possam trabalhar em equipe aqui dentro da Ethos. E lembrando que você pode aprovar ou reprovar esse Workflow aqui dentro. Quando você vem aqui na lista de Workflows, você tem aqui demanda criada, criar texto, criar arquivo. Quando aqui já está criado ele informa que já está criado. E aqui você aprova ou reprova, certo? Então é bem interessante para você trabalhar com a sua equipe e seu cliente tudo aqui dentro. O próximo passo aqui é a Inbox. A Inbox funciona como um saque. Aqui dentro você consegue responder todas as suas redes sociais de uma forma bem rápida. Então aqui tem todas as mensagens do Facebook, Instagram e Twitter. E tem aqui as não respondidas, que você pode filtrar também. É ideal para que você não precise ficar entrando em todas as redes sociais para ter que responder todo mundo ali dentro. Você faz tudo isso em um lugar só. Essa próxima ferramenta é chamada Timeline. Aqui você pode gerenciar sua timeline do Facebook, Instagram e Twitter de um lugar só. Você abre as publicações, você consegue comentar, interagir e consegue responder as pessoas aqui dentro. E fazer tudo o que você precisa sem ter que ficar entrando em cada rede social específica. E é bom também que você pode ir analisando se tem comentários para você ir respondendo. E não ter que ficar realmente perdendo muito tempo. E aí você só clica aqui em cada ícone e você consegue já ver todas as publicações de cada uma delas. Essa próxima ferramenta é chamada Captura de Leads. Você vai aqui em Leads, Captura de Leads e cai nessa tela que eu estou. Você tem quatro formas para capturar leads aqui dentro da Elos. Você pode criar uma landing page, criar uma pop-up, criar um formulário e criar um link da bio. Isso tudo você cria em apenas quatro passos. E é bem simples a parte de edição e tudo mais. Eu vou abrir um aqui rapidinho para você entender como que funciona. Então eu vou clicar aqui em editar. Ele tem aqui quatro passos. Informações gerais, que você coloca o nome, segmentação, URL da sua landing page e algumas outras informações. Você tem que configurar o formulário, onde você habilita e desabilita informações que você queira deixar ali na sua captura de lead. Você pode escolher um modelo, aqui no caso é uma pop-up. Então eu vou editar aqui o modelo e eu posso editar apenas clicando aqui na frase ou na imagem. E aí eu posso ir editando tudo aqui em cima. E tem aqui já o link e download. Então eu copio aqui o código da minha pop-up. Eu posso copiar o link, visualizar, fazer o download em HTML. Ou também eu posso já divulgar em cada rede social. Tanto a landing page, quanto a pop-up e o formulário, eles são bem semelhantes. O criar link da bio, ele tem algumas diferenças, pequenas diferenças, que eu vou mostrar aqui para você como que funciona. Que você faz o mesmo esquema, tá? Informações gerais, configura o formulário, escolher modelo e link em download. Porém, no escolher modelo, você vai ver que você pode adicionar os seus links aqui na bio. E aí é só você clicar aqui, passar o mouse em cima do link. E no mais, você pode adicionar mais links. Aqui o número de links é ilimitado, para você colocar na bio do seu Instagram. E para você editar o link, é só você clicar em cima do botão e colocar o link aqui acima. E dentro dessa captura de leads, todos os leads que você coleta através dessas ferramentas aqui da Ethos, Elas caem aqui na base de leads, ou você consegue integrar todos eles com o RD Station, se você usa o RD Station. E aqui na lista de leads, ele fica marcado aqui, se o seu lead veio da landing page, se ele é manual, que você pode cadastrar seus leads manualmente aqui, em mais. E você tem a sua lista aqui, pode fazer o que você quiser com ela. E por último, tem aqui a conta, minha conta, onde você vê todas as informações da sua conta da Ethos. Você pode editar aqui a sua senha, os seus dados, e ver algumas configurações. E você tem aqui a sua assinatura, onde você também pode mudar a qualquer momento, adicionando mais de um perfil, caso você tenha mais clientes. Você pode selecionar o meio de pagamento semestral, anual e mensal, e ver aqui os preços de como funciona a ferramenta. Bom, então espero que vocês tenham gostado da ferramenta. Eu vou deixar o link aí abaixo também, para você cadastrar aí na Ethos e fazer um teste gratuito. E se você gostar, eu recomendo você assinar, que vai facilitar muito a sua vida. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!